E aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Stifler, hoje eu vim trazer pra vocês o game Codename Romance Story versão 100% atualizada com o mod de Diamantes Infinites, é o mod de menu, beleza? Antes de tudo não se esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram, na nossa comunidade do WhatsApp e no nosso canal secundário, o link de todos vão estar no comentário fixado junto com o link do jogo. Pra fazer o download do jogo vocês já sabem, é só clicar no link que vai estar no comentário fixado aí escrito o link do jogo, após clicar nesse link você vai ser mandado direto aqui pro site da APK Mod, você vai descer até aqui embaixo ó, e vai clicar bem aqui ó, download APK, clicando em download APK o site mesmo já te mostra como faz o download, certo? Após fazer o download não tem segredo, é só instalar o jogo, a primeira vez que você entrar no jogo, o jogo vai te pedir permissão a sobreposição a outros app's, você permite, fecha o jogo e abre de novo, que quando você abrir esse Bzinho laranja vai estar aqui ó, que é o mod menu. Então sempre que você estiver jogando o jogo e aparecer uma escolha que custa Diamantes, é só você tá abrindo aí esse Bzinho aí, clicando nele e ativando a opção de escolher os prêmios grátis, certo? Vou esperar a propaganda aqui sair, e vou mostrar pra vocês o mod funcionando. Vamos lá, esse jogo ele só tem em inglês e japonês no momento né, mandarim, mas é um jogo bem bacana. Deixa eu chegar numa escolha aqui que custa Diamantes. Aqui ó, custa 50 diamantes essa escolha, então o que eu vou fazer aqui ó, é clicar na frente Premium Suisses, ativou, vou clicar aqui em Minimize ó, e vou estar clicando na opção aqui da escolha ó, pronto, eu fiz a escolha e continuo com 45 diamantes ali em cima, como vocês podem ver, meus diamantes não foram gastos nem nada do tipo. Não, vai ter outra escolha aqui na frente se eu não me engano ó, que custa aí diamantes também. Não, parece que não. Mas como vocês podem ver, o mod funciona 100%, se gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like, comenta aí o que você achou, fiquem com Deus que é a base de tudo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.